O dia à beira da piscina tornou-se mais frequente para muita gente e a busca para se livrar do calorão deve continuar. Afinal, a previsão de chuva e temperaturas mais amenas só a partir da semana que vem. Tendência até segunda-feira é que a temperatura máxima fica próxima aos 30, 31 graus e a temperatura mínima é pela madrugada, entre 5, 6, 7 horas da manhã por volta dos 19, 20 graus Celsius. Não tem nenhuma expectativa de mudança nessas condições de tempo, uma vez que a tendência para essa semana é que a gente continue sobre a ação dessa massa de ar quente que produz temperaturas mais elevadas. O climatologista da UFO ressalta que as temperaturas estão na média comum para esta época do ano em Uberlândia. Essas temperaturas, comparando aos 30 anos de observações aqui da estação, está tudo normal dentro da média esperada para os meses de janeiro. Na aferição de quarta-feira, os termômetros permaneceram na casa dos 30 graus. Longe da maior temperatura já registrada na cidade, que foi de 37,5 graus no ano de 1998. A situação por aqui não é diferente do restante do estado, em que as temperaturas têm variado entre 30 e 33 graus. E olha que este calorão já vem causando alguns reflexos, como nas sorveterias que estão com as vendas lá em cima. Só nesta, situada no centro da cidade, a empresária conta que o consumo dobrou. Vendo sorvete, que aumentou expressivamente a venda, nós temos o açaí também, porque o açaí é um produto mais gelado que o sorvete. Então, o sorvete, o açaí, uma salada de frutas, não tem como se esconder. O consumo está tão alto que ela precisou contratar mais mão de obra e alguns funcionários estão até fazendo hora extra. Tudo isso para dar conta de atender à demanda de quem busca se refrescar do calor dos dias mais quentes do ano. Precisa acelerar a produção e cuidar do quadro de pessoal, porque não pode faltar funcionário também. Então, a gente trabalha três, quatro vezes mais quando o calor acelera assim.